A Secretaria de Saúde, por meio do governo municipal de Oroz, realizou na manhã desta segunda-feira, 30 de setembro, na Praça Anastácio Maia, mais uma edição do Saúde na Praça, Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. A ação foi bastante procurada pelos oroenses, da sede e distritos, já que segunda-feira é dia de feira. O atendimento começou às 8 horas da manhã, oferecendo à população oroense os seguintes serviços, testes de HIV, sífilis, hepatites B e C, vacinação, aferição de pressão arterial, teste de glicemia e orientações para prevenção ao suicídio. A nossa reportagem conversou com Eduarda Monte, psicóloga do NASF. A Secretaria de Saúde, com parceria aqui com o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, e todos os profissionais. A gente está oferecendo aqui vários serviços, serviços de testagem rápida, de HIV, sífilis, hepatite. A gente também está ferindo pressão, fazendo testes de glicemia e vacinação contra a hepatite. Também a gente está dando orientações de cuidados com a saúde. E como esse mês é o mês Setembro Amarelo, a gente está dando um enfoque maior sobre a prevenção ao suicídio. Hoje em dia a gente sabe que o suicídio está cada vez mais perto, está com o número cada vez mais elevado e a gente tem que dar um enfoque maior sobre esse tema. Então a gente tem todos os profissionais, principalmente o psicólogo, disponível nas unidades de saúde, nas unidades básicas de saúde. O suicídio é um complexo psicológico, então toda a sociedade aqui pode estar procurando a unidade básica de saúde. A gente vai estar passando mais informações sobre a prevenção ao suicídio, sobre os cuidados com a saúde. E todos os profissionais estão disponíveis para terem esse cuidado e essa atenção especial a um tema que é tão importante, que a gente deve ter tanto cuidado como o suicídio. Então eu queria agradecer e que a gente, todo mês, a gente faz uma ação especial na praça, que é o Saúde na Praça. Obrigada.